Ai ai, já tô muito cansado velho de andar, eu não aguento mais andar velho, eu não encontro nada nesse mundo velho Olá porcos, olá tudo bem com vocês? Vocês estão muito bem? Eu acho que vocês... Olha frutinhas mano, é que delícia de Barry, Barry Allen Opa, uma casa, meu Deus, calma Flor, eu nem pisei em ti direito, meu Deus do céu, encontrei uma casa, eita prela Olha só, temos alguém aqui do lado velho, deixa eu... Deixa eu vim com... Nossa senhora, essa frutinha aqui foi bem gostosa, parabéns, aumentou muito a minha fome Olá, tudo bem? Olá, você tem uma bela casa cara, parabéns, e tá pegando meio que fogo aqui do lado, hein amigo? É o seu nome mano, deixa eu falar contigo Ok, o cara fala em outra língua né, você fala em outra língua? Ainda bem que eu fiz meu cursinho no LISC mano, e eu posso saber o que você está falando Olá Stux, o que diabos você está fazendo andando pela minha casa velha? Me desculpe, eu só estou um pouquinho perdido e explorando pouco Você tá maluco? Você corre um grande perigo ficando sozinho nesse mundo Mas eu posso cuidar de mim mesmo, eu só estou procurando por uma linda, uma perfeita flor Ah, então ok, me desculpe por eu ser tão severo assim contigo Eu tenho algumas peças de flor que você pode amar no meu baú, apenas dê uma olhada Ah, muito obrigado, e eu aprecio muito Não tem problema criança Mas olha só com cuidado, escuta isso com cuidado Nunca jogue a flor num vaso, ou coloque a flor no vaso Me desculpe pela minha voz alta, mas isso daqui é muito sério Nunca coloque uma flor num vaso com água, ok? E jogue essa flor na água Meu Deus do céu, meu mano, eu deveria voltar pro Lisk, mano Porque tá difícil eu ler aqui Olha só, eu não quero saber de ti, tá mano? Eu vou fazer o que eu quero Você tem dois baús aqui Meu Deus, adorei isso daqui, hein? Parabéns Vamos ver o que tu tem mais Olha só, tu tem bastante flores aqui Um livrinho, uma crystal ball que eu não sei pra que serve Olha só, velho, eu sou muito novo nessas coisinhas aqui Eu não sei, o que que é? Come on, web Eu vou levar porque tu falou que era só pra eu levar algumas coisinhas Mas eu vou levar tudo, tá velhinho? Então obrigado aqui pelas dicas, tá amigo? Eu vou embora, tá? Tu não tem mais nada pra falar Não, eu já peguei as tuas floras, tá amigo? E olha só, temos um... Eu preciso comer na real, né? Olha só, temos um negocinho cristal Bom, eu não sei o que que a gente pode usar com isso aqui E beleza Bom, olha só Eu vou pegar um pouquinho de árvore, mano Porque eu tô precisando aqui Fazer algumas coisinhas, né? Agora que eu achei uma casa, uma linda casa Eu posso me divertir um pouco Mas peraí Aquele velho disse pra eu não fazer tal coisa, mano Eu vou, eu vou fazer, velho Eu vou fazer Porque esse velho, esse velho não me engana Na verdade eu não sei nem o nome dele, mano Gerald Geraldo Eu vou te chamar de Geraldo Porque você, eu sou, eu sou BR, tá? Então eu vou fazer aqui O que que esse cara tá falando pra eu não fazer Porque eu sou uma pessoa muito desaforada Eu não quero saber de nada disso daqui Ok, meu nego? Então eu vou colocar aqui Vou encher de água Assim como o cara falou pra eu não fazer Meu Deus do céu, mano Minha visão aqui me deu uma travada agora Bom, o que que a gente tem que fazer? É isso daqui? Acho que é isso daqui que ele não quer que eu faça, né? Uma tulipa aqui, como ele disse E a outra tulipa aqui E essa flor azul aqui do lado Junto com um stick Acho que foi isso que eu ouvi ele dizendo, mano Vamos ver Olha só Que que Olha, mano Que coisinha linda, velho O que que o cara disse com isso daqui? Pra não jogar na água, mano Eu vou jogar, velho Porque sou uma pessoa muito desaforada Ué, não acontece Meu Deus do céu, velho Que linda você, mano Quem é você? Olha, a deusa do Harvest, mano Olá, meu querido Não sei se eu tenho que reconheço Nós conhecemos? Sim Ou É a sua primeira vez? Olha só Depende, né, moça? Acho que sim Bem, prazer em conhecê-lo Eu sou a deusa da colheita Gostaria de lhe contar uma pequena história Há muito tempo atrás Essa terra em que vivemos estava cheio de aldeia Movimentada As pessoas lá foram Foram removidas da sua casa Por uma tempestade louca E apagadas Agora eu ouvi que eles querem voltar para casa Onde eles pertencem Mas Eles precisam da sua ajuda Ah E apenas para deixar você saber Eu vou apenas sumir depois de um tempo, ok? Você sempre pode me respawnar com a flor da deusa Eu vou deixar uma cada vez que eu sair Acho que é tudo que eu tenho para lhe dizer agora Nós vemos mais tarde Ah, que linda, velho Tá, pode ir Você não vai embora? Você não vai... Tá ok, então Olha só, eu tenho quatro agora flores, mano Ah, Gerald Eu vou deixar minhas coisinhas aqui Porque eu acho que eu não vou precisar E essa crystal ball aqui também Eu não sei para que a gente pode usar essas coisas Bom A gente tem bastante coisinha aqui Eu vou levar essa florzinha Ah, goleiro das flores Eu não quero saber o que é isso Ok Oi, moça Tudo bem Eu quero conversar de novo contigo Porque tu não foi muito esperta Eu não entendi nada que tu falou Olá, meu anjo É um prazer vê-lo novamente Olha só Tu fala em português e inglês Não estou te entendendo Ah, tinha pensado em como podemos começar uma cidade nova Ah, eu ouvi rumores de que um sujeito chamado Yulip É um excelente carpinteiro Ele e sua irmã tem procurado assumir um projeto E isso poderia ser a coisa certa para eles Ah, Jade seria um ajuste perfeito também Como ela ama a natureza E seria um grande trunfo para começar Acho que só precisamos de algo para sedulicí-los Talvez se você possa me buscar duas dúzias de madeiras Isso pode funcionar Ok, duas dúzias Bom, duas dúzias Se uma dúzia é doze Acho que ela está precisando de vinte e quatro madeiras Vinte e quatro logs Mano, para que será que ela está precisando disso? Olha, tem um porquinho aqui do meu lado Ih, porquinho, tudo bem contigo? Bom, vamos pegar essas duas dúzias aqui Mano, eu vou usufruir de ir lá para cima Para tentar pegar Eita, pera Para tentar pegar essas duas dúzias aqui Que a deusa está pedindo, né, mano? Se ela é uma deusa A gente tem que entender as coisas, né, mano? A gente tem que fazer com o que ela quer Então vamos aqui pegar essas coisas Ok, que lindo Olá, porquinho, tudo bem? Como é que tu está? Vamos pegar essas madeiras que estão aqui Porque eu não quero estragar esse lindo lugar do Geraldo, né, mano? Do Geraldo, velho Eu vou chamar ele de Geraldo Porque eu não conheço muito bem ele, né, velho? Se bem que ele é Geraldo Geraldo, gente Opa, pegamos mais do que 24 Vamos dar uma corridinha Porque a gente está atrasado nessas coisas, né? Geraldo, tudo bem? Ela foi embora Ah, mas ela deixou a florzinha aqui Então vamos spawnar ela novamente aqui Para a gente entregar essas 24 Olá, tudo bem? Perfeito Apenas o que precisamos Graças a um monte Tem uma coisa perfeita para você Aqui Este é um plano de estrutura Você pode usá-lo para selecionar uma área que você quer Construir um edifício Você vai ver uma imagem fantasma Um edifício quando você estiver selecionado Uma vez que você encontrou o local Simplesmente clique com o botão direito Se o Willif O Willif Não se moveu No entanto, ele vai aparecer e começar a trabalhar no prédio imediatamente Você vai ter que esperar um pouco para ele ser feito Tome nota que você pode fazer vários desse Mas apenas um pode ser construído de cada vez Ah, não se preocupe Se ele morrer com alguma coisa trágica Ou algum acidente Ele deve respawnar quando é dia Passa Quando o dia passar E voltar a trabalhar imediatamente Eu acho que é tudo o que eu tenho a dizer Então eu vou deixar você para obter o Carpenter House Construído Ah, mais uma coisa Antes que eu esqueça Uma vez que ele fez a construção De Jade deve se mover Ela normalmente fica no andar de cima Eu sugeria que você fosse levar uma flor Ok, eu posso levar uma flor Como ela tem sementes Ela vai ser feliz para comercializar com você Olha só Eu ganhei isso daqui Olha, uma árvore Eu estou meio tonto Eu acho que é a viagem Olha só A gente pode construir uma casa Que lindo Eu posso colocar ela lá longe Mas eu vou colocar ela aqui pertinho Ok Eu tenho que me agachar e clicar com o botão direito Olha só Esse daqui é o famoso Willif E ele está construindo a casa Que lindo Mano, muito legal Gostei desse Willif Bom, eu vou deixar ele construindo aqui Porque a gente tem muita coisa para fazer Então obrigado Willif Até a próxima E tchau, tchau E tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti